Aqui, já faz um tempo que estou te abençoado Tenho que bailar contigo E se eu não amar só consigo te esquecer Tenho até sonhado com você Eu já, quando você vem em minha direção Coração dispara tudo sem reação Chega só que eu fiz o meu amor de novo Eu mesmo, quero agarrar tudo sem reação Fazer qualquer coisa pra te me apontar E ter uma chance de me dançar comigo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Vai ter que guiar os seus negros ruins Vai te entregar tudo e vai ficar comigo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Felicidade apenas que estou contigo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo O que eu só lhe quero dizer de você A minha é uma deseja Quer acabar por você O que eu só lhe quero dizer de você Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Vai ter que guiar os seus negros ruins Vai te entregar tudo e vai ficar comigo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Eu, quando eu venho, eu posso ter no seu eixo Pra mim é uma certeza Quero cantar com você Fiquei de consertar Chega lá comigo Usar uma linha Me chamei o dia Imagina uma senha que tá brincando Você não quer nada, mas o que você tá brincando Fiquei de ver o mundo Eu não vou falar com o palácio Eu não vou falar com o palácio Eu sou bem marcada no meu lado Fico uma boninha e me chamei que gostei Eu tenho que trabalhar com você Eu não me Eu tô no meu avó pelos seus ouvidos Vai sentar que vai fazer um sorriso Vai se entregar e vai ficar comigo Eu não vou falar com o palácio Eu tenho que trabalhar com você Eu não vou falar com o palácio Eu sou bem marcada no meu lado Eu sou contigo Viva! Eu sou bem marcada no meu lado 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 Eu sou bem marcada no meu lado